Alegria Alegria E gaita Alegria No No Alegria 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 Muita cantele de coração Com sentimento com grande paixão Viva com ele com grande alegria Com sentimento com muito amor Aqui tem gaita com muita canta Gaita sabroso tradicional Muita cantele de coração Com sentimento com grande paixão Viva com ele com grande alegria Com sentimento com muito amor E gaita com muita trece Da minha canto de esperança Se vou entregar a vida Dio está de uma bendição E gaita com muita trece Da minha canto de esperança Se vou entregar a vida Dio está de uma bendição Aqui tem gaita com muita canta Gaita sabroso tradicional Muita cantele de coração Com sentimento com grande paixão Viva com ele com grande alegria Com sentimento com muito amor Aqui tem gaita com muita canta Gaita sabroso tradicional Muita cantele de coração Com sentimento com grande paixão Viva com ele com grande alegria Com sentimento com muito amor O fortaleza! E gaita com muita canta De minha coração da vida De na luna de dezembro Que na ruba não está canta E gaita com muita canta E gaita com muita canta Com sentimento com grande paixão Viva com ele com grande alegria Com sentimento com muito amor Viva com ele com grande alegria Com sentimento com muito amor Muita canta de gaita!